Olá, bem-me, me chamo a Canaba, para quem não me conhece, sou a Sharon, sinceramente não gosto de me introduzir, então vamos ao vídeo. Então, devido à pandemia, muitos de nós estamos em casa sem fazer nada, ou devemos estar em casa a estudar, mas estamos a fazer nada, e eu em particular, às vezes penso que passo tanto tempo a assistir, em vez de estudar, que já terminei Netflix, e não, como se fosse um jogo, e tipo, The End, já terminaste, podes comprar outro jogo, não sei. Então, por esta razão, eu vim trazer aqui para vocês, uma lista de séries que assistiram no Netflix, e eu vi este vídeo porque eu já vi muitas pessoas a fazerem, tipo, pessoas americanas, e as pessoas noutros países, noutros continentes, e eles sugerem boas séries, mas por ser Netflix de outro país, há muita coisa que nós não temos que eles têm. Então, eu estou em Moçambique, eu uso uma conta moçambicana, e a maioria das coisas que estão aqui, eu acho que devem ter lá, mas são coisas que vocês 100% vão apanhar no Netflix mercado de Moçambique, provavelmente também na África do Sul, não sei, talvez na Angola, Portugal, não sei, mas sim, eu vou dar aqui a minha lista, e vai ser em três categorias. A primeira, que eu vou falar, vai ser comédia, depois vou dar séries dramáticas, ou tipo, um pouco de mistério, e a última vai ser séries que são post-apocalyptic, eu não sei, é como é que diz no português, é para a legenda. Eu, de verdade, guys, eu não gosto muito de comédias, então, eu só tenho uma série nesta lista, eu tentei, pelo menos tenho, e chama-se The Good Place. Então, The Good Place é, basicamente, uma série sobre um sítio que simboliza, tipo, heaven, porque como é que diz heaven no português? O céu, o paraíso, tipo, heaven, né? Mostra, a gente sabe o que é heaven. Então, basicamente, é sobre uma moça, que ela morre, e depois ela vai para lá, mas, aparentemente, ela tinha outra moça com o mesmo nome que ela, e eles trocaram-se, ou uma coisa assim. Eu não estou a fazer spoiler a vocês, eu nunca terminei essa série, mas é uma série muito engraçada, e tem muitos, tipo, plot stories, muita coisa acontece, fica um pouco dramática, mas é, eu considerava, tipo, uma boa série de comédia. Então, para a próxima categoria, temos aqui as séries mais dramáticas, mais seriosas, né? Então, vou começar com o Blood and Water, e vou lançar, por acaso, uma série sul-africana, então, eu acho que vocês devem assistir Policulture. O Kander, ok, eu sou uma menina que está na escola secundária, é uma daquelas séries da high school, e ela está procurando a irmã dela, que foi raptada, depois de ela ter nascido. Então, é muito dramático, é um pouco engraçado, mas eu daria, tipo, um 7 out of 10. E o Good Place, eu também daria, eu daria 8 out of 10. Ok, próximo, temos o Chambers. Ok, vocês vão me desculpar pela pronúncia inglesa, que eu não consigo, eu e o português não somos assim, tá, o amigo? Então, Chambers é sobre uma menina que, ela tem um atártico cardíaco, e ela, tipo, ela tem que fazer um transplant para mudar de coração, e ela começa a sentir o que aquela pessoa estava a sentir quando ela estava viva. É muito dramática, é diferente, né? No início, tipo, leva muito tempo para chegar ao ponto, né? Mas eu daria, tipo, uns 6 out of 10. Eu daria, tipo, 6 estrelas. Ok, eu vou começar a dizer 6 estrelas, porque eu não quero estar a falar muito inglês aqui. O próximo é uma série chamada Califate. Califate. E é... Essa série vocês têm que ter um... um... uma barriga muito forte. Eu não sei se vocês dizem português, porque you have to have a very strong stomach to watch, because é um pouco gráfica, e fala de assuntos um pouco, you know, um... gráficos, é tipo um trigger warning, né? E eu não aconselharia a assistir com, tipo, crianças pequenas. Fala sobre uma moça, uma moça europeia, que ela casou-se com um membro da ISIS. ISIS é um grupo, tipo, um dos grupos maiores terroristas do mundo. E ela... Eles fugiram para viver num sítio chamado Califate, onde, tipo, basicamente, as mulheres basicamente não têm direito, elas não podem fazer nada, e ela está, tipo, neste grupo terrorista, então afeta a vida dela. Ela tem uma criança, então ela já tenta fugir para voltar para casa, né? Mas ela... Para fazer isso, ela precisa de estar em contato com o FBI a tentar parar um ataque terrorista que vai acontecer em casa dela, que ela quer voltar. Então, é tipo uma troca de favores e uma troca de mundos. Então, tipo, é lá onde eles estão, em Califate, e também em casa. É muito dramático com vocês. Eu chorei. É uma das minhas séries favoritas, por isso aqui falei muito. Daria, tipo, nove. Nove estrelas, né? E não é em inglês também, não é em português. É, tipo, é mistura de árabe, inglês e suéco. Não sei se é essa a palavra, essa a linha que falam lá. Mas, tipo, eu assisti dublado, então podem assistir dublado, ou talvez não podem assistir com muita gente. Então, a próxima série chama-se Dare Me. Essa série é um pouco estranha. Tivem aquelas séries que, tipo, são estranhas, mas tu vais continuar a assistir porque é saber o que aconteceu, mas, tipo, não gostas. Mas, tipo, é interessante, mas é estranho, né? Então, é basicamente sobre umas meninas que estão, tipo, na secundária de novo e elas, elas são, tipo, cheerleaders, né? Tá na clac, clac, clac? Clac? Elas são cheerleaders e elas têm uma nova, uma nova coach, de cheerleading, né? Uma nova treinadora e essa treinadora, tipo, é um pouco estranha e ela está muito envolvida nas vidas das meninas. Então, basicamente, sem querer dizer muita coisa. Então, eu daria 7 estrelas para aquelas séries. O próximo tempo é The Haunting of Hill House e essa série assusta um pouco. Tipo, eu não fico gostada por coisas que fiz no Visão. Eu diria que é um pouco terror, mas é mais mistério, Mas, tipo, se tu veja ali, o Netflix está da parte de uma série de terror. Eu queria dizer isso, mas, tipo, não conseguem assistir um filme de terror. É uma série sobre uma casa, sobre uma família que cresceu em uma casa que estava supostamente assombrada. Porque a mãe deles também morreu naquela casa. Então, eles voltam para casa para tentar resolver o que aconteceu. Começam a reviver aqueles momentos, a conversar. Muita coisa acontece. É dramática também e eu diria, por ser uma série de terror, eu daria, tipo, oito estrelas, porque é muito boa para fazer uma série de terror, acho que é difícil e eles, tipo, há vezes que eu ficava, tipo, e, ok, you know. A seguir, temos uma série chamada Unorthodox. Unorthodox é um pouco como Cali feito, mas não, não really, é mais moderno, menos explicit, e, basicamente, eu sou uma menina, tipo, jovem, adolescente. Ela é, é Jill. Como é que se diz Jill? E na cultura dela, ela teve que casar enquanto ainda tinha uns 11, 12 anos. E ela foge do pensamento que ela tinha, então, é uma série de nada apontar a história dela e como ela avança daquela fase da vida dela e, ao mesmo tempo, todo mundo está atrás dela e volta para casa. Então, tipo, é boa, mas não é, tipo, uma das melhores séries que eu vi, mas é boa e é muito interessante porque, tipo, ensinam muito sobre a cultura deles, muita coisa que eu não sabia sobre como eles vivem e tal. Eu daria um set, tipo set de estrelas, né? Então, sim, no Caliphate, eu daria nove estrelas, não sei o que eu disse, mas, tipo, nove estrelas. A próxima série que eu tenho aqui na minha lista chama-se Umbrella Academy, muita gente ainda deve conhecer. É um pouco antiga, mas eu gostei muito, por vocês, eu não gosto de filmes e séries, tipo, sobre, super-heróis, poderes, que 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 é, mas eu gostei desta série, não sei porquê, mas basicamente é sobre uma família, tipo, uns irmãos que, tipo, todos têm poderes e eles, o pai deles morre, então, é, tipo, eles vão tentar resolver como, o que aconteceu com o pai. Eu não gosto de coisas assim, mas, para eu gostar, quer dizer, que, tipo, é uma série muito boa, então, eu daria, tipo, ois estrelas. Então, agora, vamos para a próxima sessão, próxima categoria de séries e são séries post-apocalyptic. Vou deixar aqui a legenda, não sei como se diz em português, mas basicamente séries que é, tipo, fim do mundo, type of vibe, fim do mundo, anos de fim do mundo, depois de fim do mundo e por aí, acho que vocês perceberam já, tipo, World War Z, 2012, esse vibe. Então, a primeira série que eu tenho aqui chama-se Black Mirror e vocês, esta série é tão mais, tipo, acho que é uma das minhas preferidas também, porque cada episódio é uma história diferente, então, se não gostar de um episódio, não pode dizer, ah, não gosto dessa série, porque, tipo, tem, tipo, cinco temporadas e tem muitos episódios, então, se não gostar de cinco, vais gostar pelo menos de um, porque, não, é a primeira vez que acho que eu não gostei, mas eu assisti outros episódios e eu, tipo, ah, tipo, essa série é nice, tipo, eu gostei, né, basicamente, cada episódio é diferente, cada episódio tem um aspecto nele que faz com que ele seja, tipo, futurístico, não sei se estou pronunciando corretamente, mas sobre, tipo, coisas que podem acontecer no futuro, como as coisas vão ser e é muito interessante, porque eu acho que muitas dessas coisas realmente vão acontecer, e não, então, tipo, os donos do Black Mirror disseram que eles iam lançar uma nova temporada, porque o mundo já está vivendo um episódio, então, vocês já podem imaginar o quão, essa série é, tipo, wow, não entras, as coisas, eu daria, eu nunca desi 10, porque, tipo, nem todos os episódios são mais, então, eu daria 9, 9 estrelas, para ser sério. A próxima que eu tenho chama-se The Rain, ok, The Rain não é inglês, também, é, não sei que língua é, uma língua europeia, mas, basicamente, é sobre, eu acho que, como vocês já devem saber do título, eles estão num mundo onde a chuva está contaminada e mata, então, eles estão a viver, tipo, não podem sair, quando está chover, e eles estão a tentar escapar, estão a tentar resolver, you know, eu daria, tipo, 7, 7 ou 6 estrelas, para essa série, né? Ok, a última série desta lista, chama-se The Society, The Society, também, muita gente tem que conhecer, é uma série, onde, basicamente, umas, uns adolescentes, que estavam, aí, para, tipo, um acampamento, né? Estavam todos, numa carrinha escolar, todos aqueles adolescentes vão, e, de repente, tipo, só existem eles no mundo, eles não têm contato com o resto do mundo, não tem mais ninguém, os pais, todas eles aparecem, né? Então, já como podem imaginar, é muito drama, só adolescentes, só são eles, tipo, não tem nenhum adulto, que está, tipo, em supervisão deles, eles são, eles criaram uma comunidade, só deles, e eles estão a tentar, também, ao mesmo tempo, resolver, como isso aconteceu, como parar, que era um mundo só deles, né? Eu daria, seis, seis estrelas, porque eu acho que é, tipo, é muito parado, então, assim, aqui é o fim do vídeo, espero que vocês tenham gostado, como eu disse, no início, aqui são séries, que eu acho, que muita gente, não deve conhecer, porque sou aqui, tipo, desse, tipo, lista de coisas comuns, não parece, porque toda gente já assistiu, são séries, que, tipo, maioria dessas séries, eu só conheço, tipo, uma ou duas pessoas, que já assistiram, e eu acho que, tipo, sou muito underrated, então, espero que tenham gostado, podem aqui, deixar nos comentários, uma lista, de séries, que vocês gostam, então, assim, podem, tipo, se trocar, de séries, e, tipo, se alguém não gostar, da minha lista, possa gostar, da tua lista, da like, e, baseando em número de likes, e visualizações, que este vídeo tem, eu vou fazer uma parte 2, vou fazer uma parte com pirmos, também, e vou fazer, tipo, uma segunda parte de séries, então, espero que tenham gostado, do vídeo, vocês, vos vejo no próximo vídeo, e, beijos!